Música Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e com ele cearei E ele ceará comigo, aleluia Estes versinhos que canto São para ti, meu Senhor Mas não encontro palavra Para expressar teu amor Consultei o dicionário Falei com o professor Não encontramos palavra Para expressar teu amor Não encontramos palavra Para expressar teu amor Jesus está lá no céu Eu ainda estou aqui Ao chegar o grande dia Com ele eu quero subir Ao chegar o grande dia Com ele eu quero subir Estes versinhos que canto São para ti, meu Senhor Mas não encontro palavra Para expressar teu amor Consultei o dicionário Consultei o dicionário Falei com o professor Não encontramos palavra Para expressar teu amor Não encontramos palavra Não encontramos palavra Para expressar teu amor Na Bíblia Na Bíblia diz que Jesus Descerá com grande alarido Para resgatar sua igreja Eu quero estar incluído Para resgatar sua igreja Para resgatar sua igreja Eu quero estar incluído 1 Tessalonicenses capítulo 4 Versos 13 a seguir Diz o seguinte Não quero, porém, irmãos Que sejais ignorantes Acerca dos que já dormem Para que não vos entristeçais Como os demais Que não têm esperança Porque se cremos Que Jesus morreu E ressuscitou Assim também Aos que em Jesus dormem Deus os tornará Trazer com ele Dizemos-vos, pois, isto Pela palavra do Senhor Que nós, os que ficarmos vivos Para a vida do Senhor Não precederemos Aos que dormem Porque o mesmo Senhor Descerá do céu com alarido E com voz de arcanjo E com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós, os que ficarmos Seremos arrebatados Seremos arrebatados Juntamente com eles Nas nuvens A encontrar o Senhor nos ares E assim estaremos Sempre com o Senhor Aleluia Oh glória E em Apocalipse 6 E o céu E o céu E o céu retirou-se Como um livro Que se enrola E todos os montes e ilhas Foram removidos Nos seus lugares E os reis da terra E os grandes Os ricos E os tribunos E os poderosos E todo o servo E todo o livre Se esconderam Nas cavernas E nas rochas Nas montanhas E diziam aos montes E aos rocheiros Caí sobre nós E escondem-nos Do rosto Daquele que está Sentado sobre o trono E da ira do Cordeiro Porque é vindo O grande dia Da sua ira E quem poderá Subsistir Oh glória E em Apocalipse 15 E diz também o seguinte Versos 3 E cantavam O cântico de Moisés Servo de Deus E o cântico do Cordeiro Dizendo Grandes e maravilhosas São as tuas obras Senhor Deus Todo-Poderoso Justo e verdadeiro São os teus caminhos Oh rei dos santos Quem não te temerá Oh senhor E não magnificará O teu nome Porque só tu és santo Por isso todas as nações Virão E se prostrarão Diante de ti Porque os teus juízos São manifestos Aleluia E em Apocalipse 21 7 e 8 Quem vencer Herdará todas as coisas E eu serei seu Deus E ele será meu filho Mas quanto aos tímidos Aos incrédulos Aos abomináveis E aos homicidas E aos fornicários E aos feiticeiros E aos idólatras E a todos os mentirosos A sua parte será no lago Que arde com fogo E enxofre O que é a segunda morte Aleluia Mas agora amados Vem a consolação Apocalipse 21 3 e 4 Eu ouvi uma grande voz Do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo De Deus com os homens Pois com eles habitará E eles serão o seu povo E o mesmo Deus Estará com eles E será o seu Deus Oh glória E Deus limpará De seus olhos Toda lágrima E não haverá mais morte Nem pranto Nem clamor Nem dor Porque já as primeiras coisas São passadas Aleluia Estes versinhos Que canto São para ti Meu Senhor Mas não encontro Palavra Para expressar Teu amor Consultei o dicionário Falei com o professor Não encontramos Palavra Para expressar Teu amor Não encontramos Palavra Para expressar Teu amor Jesus está lá no céu Eu ainda estou aqui Ao chegar o grande dia Com ele eu quero subir Ao chegar o grande dia Com ele eu quero subir Estes versinhos Estes versinhos Que canto São para ti Meu Senhor Mas não encontro Palavra Para expressar Teu amor Não encontramos Para expressar Teu amor E o do que eu quero E o que eu quero subir Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Mas não tem tempo E o que eu quero ir